Levítico 18 aborda os casamentos ilícitos e as relações sexuais ilegais, ilícitas. A terra da qual haviam saído, Egito, e a terra para a qual estavam indo, Canaã, tinha ambos maus costumes, ambos lugares. O contraste estava em fazer o que Deus dissera a eles que fizessem, pois era o Senhor e, por seguinte, deveriam ter uma postura correta, esse contraste com o mau comportamento de onde saíram e para onde iam. De onde eles tiraram os padrões? Este capítulo é dirigido aos filhos de Israel e os padrões são dados por Deus. Os senhores haviam libertado do cativeiro egípcio e lhes havia constituído como uma nação. Era necessário que eles fossem diferentes das outras nações da terra. Os exalitas não podiam assumir os padrões do Egito, de onde vieram, e os padrões de Canaã, para onde estavam indo. O padrão, contrastantemente, era diferente, era do Senhor. Mas assumir os padrões do Senhor era um desafio, porque ele tinha estatutos e juízos. A promessa era de que, se eles aceitassem esse novo padrão, eles seriam prósperos e viveriam bem. Este capítulo trata especificamente da proibição da intimidade sexual em certas relações familiares. As leis matrimoniais modernas estão, em sua maioria, baseadas nas limitações registradas aqui neste capítulo. A sessão começa com as relações mais próximas, pai e mãe, e vai para as mais distantes, por exemplo, a mulher do irmão. O texto proíbe vários tipos de relações sexuais incestuosas, também o adultério, bem como o homossexualismo e as relações sexuais com animais. Todas essas práticas são consideradas abomináveis ao Senhor, conforme lemos no capítulo de hoje. Nessa perspectiva, amigos, Deus está orientando o povo que, diferentemente do que ocorria no Egito e em Canaã, o seu povo deveria manter a sexualidade dentro dos padrões de santidade. Santidade. Sendo assim, permitidas dentro dos limites do casamento monogâmico e heterossexual. O texto diz não ao adultério, não ao incesto, não ao homossexualismo e não ao sexo com animais. Se os israelitas fossem condescendentes com a iniquidade do povo expulso, então Israel também seria vomitado da terra. Deus é santo e suas promessas são moralmente condicionadas. A palavra solene, eu sou o Senhor, o vosso Deus, é a firme garantia dessa verdade. Aqui, vemos a extraordinária diferença entre o crente em Deus e o mundano. Enquanto o crente em Deus pauta o seu comportamento, incluindo o sexo, pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, o mundano assume padrões desenfreados e conduzidos pelas circunstâncias, pelos desejos impuros e pela cultura. Penso que uma oração indicada diante do que vimos hoje pode ser Senhor, sou muito fraco. Ajuda-me a viver pelos teus estatutos e decretos. Ajuda-me a focar em te obedecer. Ajuda-me a crescer em santidade e honrar o teu nome em todas as áreas da minha vida. Amém, amém e amém. Amém.